Romário, 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 Romário Essa paixão pela bola, pelo futebol, nasceu na barriga da minha mãe. Meu pai sempre me falou, quando eu ainda estava lá dentro, ele sempre brincava com a barriga da minha mãe. E eu colocava sempre uma bola do lado. E quando eu nasci, o meu primeiro presente foi uma bola dada por ele. Eu tive uma infância um pouco meio problemática, tive o problema de asma, essas coisas, mas o remédio era a bola. Quando eu estava chorando, quando eu estava no momento mais difícil, meus pais sempre me falaram que normalmente tinha que dar uma medicina, alguma coisa. Mas eles não, me davam uma bola e as coisas passavam. Em três anos eu vim para a Vila da Penha, e sempre jogando pelada nas ruas, essas coisas. Completei dez anos, meu pai me prometeu que se eu passasse de ano, ele ia montar um time para mim e para o meu irmão. E nós passamos, ele montou um time que o nome na época era Estrelinha. Esse time ficou, uns cinco, seis anos. Nós começamos a fazer vários jogos, inclusive contra times, segunda divisão, contra o próprio Vasco. E um desses jogos jogamos contra a Olaria. Aí o treinador da Olaria viu o jogo. Aí eu fui fazer um teste na Olaria, passei, e depois da Olaria, isso já era com 13, 14 anos, fui fazer um teste, vamos fazer um jogo com o Vasco. Era menino na época, não sei se hoje ainda existe, mas era abaixo do infantil. E o treinador do Vasco também gostou e fui para o Vasco. E aí do Vasco para o SB e essas coisas. Tinha no Vasco uma senhora chamada Alexandre, senhor Alexandre. Ela foi o diretor do Vasco há muitos anos, foi uma pessoa que sempre me deu muita força, até financeiramente. Porque quando eu jogava no Vasco, meu irmão jogava também. E nós tínhamos dias que não poderíamos ir os dois treinar. Você não tinha dinheiro para pagar o passado? Não tinha, é isso aí. Porque a nossa infância foi muito difícil, foi uma infância pobre. Nunca passamos fome, graças a Deus, mas foi realmente difícil e pobre. E aí entrava o Vasco, que entrava o senhor Alexandre, que sempre nos ajudou bastante. Eu sou uma pessoa muito agradecida ao Vasco, não só na época de infantil, juvenil, júnior, como também na época de profissional, porque foi o Vasco que abriu para mim essa porta para que eu pudesse mostrar tudo o que eu sei no futebol. Eu tenho grandes momentos, eu lembro de grandes coisas na minha época do Vasco. Eu consegui com o Vasco bicampeão Tarça Guanabara, bicampeão Carioca. Ganhamos vários títulos em torneios que disputamos fora do Brasil e até mesmo dentro do Brasil. Na época eu tive grandes companheiros, tive Giovanni, Mauricinho, Paulo Roberto, Vizinho. E eu sou bastante agradecido ao Roberto também, por eu ter chegado no Vasco garoto. E o Roberto já era o Roberto na época, o maior ídolo da história do Vasco. E abriu um espaço para mim e me ajudou bastante. Os gols mais importantes feitos pelo Vasco foram exatamente contra o Flamengo em finais de campeonato de Carioca. Foram gols que realmente marcaram. Eu tinha terminado o meu contrato com o Vasco e na época, não sei se eu ainda, hoje é assim, existia uma lei que o Vasco, se você não renovasse, o seu clube teria que colocar o valor do seu passe na federação e o primeiro time que pagasse esse valor, que levaria. E aconteceu isso, muitos falaram na época de times italianos, espanhóis, mas quem foi o primeiro a aparecer foi o PSV. E em princípio eu fiquei um pouco até receioso, meio com algumas dúvidas de ir para o PSV, que nunca tínhamos ouvido falar. Apesar de que na época eu era o atual campeão europeu. Mas eu rezei bastante, pedi a Deus e fui. E graças a Deus, a partir dessa minha ida para o PSV, as portas já para o mundo foram abertas. Um brasileiro, principalmente carioca, acostumado à praia, aos pagodes, aos amigos, sair do Rio para ir jogar em Eindhoven, é uma diferença realmente muito grande, é uma mudança muito radical. Mas eu graças a Deus suportei, passei por tudo e consegui ser no PSV artilheiro, campeão. E fui bastante feliz na Holanda. Foram quatro temporadas e completas mesmo foram só três, porque na de 90 eu tive a infelicidade de quebrar o perônio e operar os ligamentos, exatamente antes da Copa do Mundo, na Itália. E eu ganhei das quatro, ganhei três e fui três vezes artilheiro. Enfim, não, ganhei duas, eu fui três vezes artilheiro. Eu cheguei a pegar 17 graus abaixo de zero, jogar, apesar de que você jogar bem agasalhado, mas no começo você tem uma dificuldade, porque os campos são gelados. Eu cheguei a jogar com chuteira, bota, que vinha até aqui, e com gelo mais ou menos uns 20, 30 centímetros. Bola vermelha e preta. E a dificuldade, a primeira dificuldade é essa, depois é a língua, né? Eu acho que o PSV passou a ser um time conhecido para o Brasil, porque eu fui o primeiro brasileiro a jogar no PSV, e eu saí do Brasil numa época em que eu tinha conseguido levar, juntamente com o resto dos companheiros, claro, o Brasil a uma conquista de uma taça, uma medalha de prato, na qual eu fui artilheiro. E o Brasil começou a conhecer o Romário. Bem, Barcelona é uma mudança totalmente radical também de viver em Aindo. O Barcelona tem tudo que aqui no Brasil tem, ou melhor, que eu gosto. Praia, sol, mulheres bonitas, pessoas bonitas, as pessoas são alegres, são latinas, são como nós. E eu vivi um ano e meio em Barcelona bastante feliz. Eu tive a felicidade de não pegar nenhum inverno forte nesse ano e meio. Inclusive, sete meses do ano eu joguei futebol em Barcelona, coisa que é quase impossível se tratando de Europa. Quando eu saí de Barcelona antes do Natal, se eu não me engano, eu tinha 15 gols, 13 gols. E eu falei pra eles que quando eu voltar do Rio, jogando meu futebol e revendo meus amigos, eu vou fazer 30 gols. E eu, muitas pessoas na época, eu lembro, riram, brincaram, escreveram coisas como se eu fosse mais um conversa afiada, contador de história. Um palastrão. É. E no final, no último, até o último jogo, brincaram, ele não vai fazer, eu tava com 29. E fiz exatamente o gol mais importante do Barcelona, que foi no jogo que nós estávamos 2x2, o Lacoronha se empatasse como empatou, seria campeão, eu fiz o 3x2, e depois fizemos mais dois gols, fizemos dois gols mais. E essas pessoas tiveram que calar, tiveram que me pedir desculpa. Depois que eu saí de lá, falaram muitas coisas, muitas coisas, e hoje já começaram a, pelo menos as coisas chegam pra mim, que eu tô fazendo falta, que o Romário era isso, mas era isso, era isso, mas era isso. Mas isso faz parte da minha carreira, né? As pessoas, por exemplo, na Endovem, quando eu saí, todo mundo falou que eu tinha que sair, hoje, ou melhor, 3, 2 anos atrás, já queriam que eu voltasse de novo. E o bonito do futebol é isso. Não pode ter unanimidade em todos os lugares. A Copa do Mundo de 90, ficou o que dessa Copa do Mundo de 90 pra você? Nada, Paulo, porque foi uma Copa que eu prefiro nem contar como que eu tivesse ido, apesar de eu estar clinicamente curado, pra disputar uma Copa do Mundo, você tem que estar 100% total. E eu fisicamente não estava. Tive a lesão, tive a muita lesão no ligamento, quebrei o perônio, foi tudo junto, tudo no mesmo lance. E não deu tempo de eu me curar fisicamente. Dois anos depois, um ano depois, encontrei o Lazareno no Maracanã, ele me falou que eu fui... fui... eu não fui honesto com ele, nas minhas declarações, talvez, tenham interpretado mal as minhas declarações. Eu achei que eu falei porque eu fui magoar, ele me magoou, porque no jogo que eu pensei que eu poderia ter entrado, eu não entrei, mas hoje eu dou razão a ele. Mas em nenhum momento eu fiquei triste com ele, decepcionado com ele, ele foi o treinador, ele que decidiu. Só agradecido a ele por ele ter me dado a oportunidade de ver estar diretamente numa primeira Copa do Mundo. com o Parreira, eu nunca tive problema nenhum. Com o Zagallo, quem teve problema foi ele comigo, não eu com ele. Porque eu faço as merdas e eles que fazem um problema comigo. Eu realmente não guardo nada de ninguém e hoje, se eu encontrar o Zagallo em qualquer lugar, como eu encontrei, convivemos dois meses juntos, nós conversávamos sempre a respeito de muitas coisas. Sem problema. nunca se pode levar o lado profissional para o lado pessoal. E graças a Deus isso eu sempre soube separar. Saí daqui falando que era a Copa do Romário e que eu ajudaria a trazer o Teatro e foi o que deu. Eu me sinto um iluminado, realmente. Eu vim realmente ao mundo para fazer as pessoas felizes. Quer dizer, falando do futebol, o futebol é uma paixão. É, o futebol é uma paixão e eu, como muitos outros centroavantes que tem por aí, nossa missão é essa, fazer gols e fazer as pessoas felizes. Alô, nação rubro-negra! Olha o Flamengo aí, gente! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar, eu venci... E aí